O programa de nominação de potros da Anca tem como objetivo valorizar cavalos e cavaleiros e aumentar o valor da premiação. Para participar do potro do futuro a partir de 2021, o potro deverá ser nominado. Essa taxa de nominação será revertida em valor adicional na premiação do evento. Para nominar um potro, acesse anca.com.br. Em seguida, localize a aba Anca. Após, você visualizará mais ao fim, formulário de nominação e animais nominados, onde poderá consultar se algum potro já foi nominado. Hoje falaremos sobre o formulário de nominação. Ao clicar no mesmo, será exibido o formulário a ser preenchido. Se caso ainda tenha dúvidas e queira verificar valores, prazos ou outra informação, abaixo existe um link para acessar o regulamento. Lembrando que para a nominação de seu potro, ele deverá estar registrado em uma associação de raça brasileira. Voltando para o formulário, utilizaremos como exemplo um potro que já foi nominado. Indique a raça do seu potro. Em registro, basta informar o número que automaticamente os campos a seguir serão preenchidos, como o nome do potro, sexo, nome do pai e nome da mãe, e também o nascimento. Logo após verificar que os dados estão todos corretos, indique o nome do nominador. Lembrando que a pessoa que nominar o potro seguindo o regulamento, terá direito a 5% do valor das premiações decorrentes da nominação. Para isto, basta inserir seu nome, informar o seu e-mail para receber a confirmação, em seguida verificar o valor a ser pago. Após, você terá a opção de pagamento através de cartão de crédito, transferência bancária e PIX. Se a opção desejada for cartão de crédito, selecione o mesmo. Informe o número do cartão, o nome como está escrito no seu cartão, o vencimento do mês e ano do seu cartão após o código verificador. Todos os dados conferidos corretamente, clique em verificação. Na sequência, clique em enviar. Neste caso, como utilizamos um potro que já foi nomeado, será exibido a mensagem na tela que já existe a nominação. Podemos consultar a nominação em Anca, Animais Nominados. Basta digitar no campo de busca o nome do potro ou seus pais, até mesmo o nome do nominador. Assim, após o pagamento da taxa, será exibido sua nominação confirmada. Amém. Se Andar.